No Vale do Aço, um homem de 54 anos morreu ao cair dentro de um forno de carvão em Porteira Grande, área rural da cidade de Antônio Dias. A vítima trabalhava com os filhos quando sofreu o acidente. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo para falar com a gente desse caso, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois filhos de Wilson Gonçalves de Lima, de 54 anos, até tentaram salvar o pai, mas infelizmente o pior aconteceu. Um dos filhos contou para a polícia militar que Wilson havia subido no topo do forno quando a estrutura desabou e o homem acabou caindo dentro dela. Portanto, alguns vizinhos até foram acionados para ajudar a socorrer a vítima, mas infelizmente sem sucesso. De acordo com a polícia militar, o Wilson teve o corpo totalmente queimado. A área foi isolada para os trabalhos da perícia da polícia civil. Após todos os procedimentos, o corpo de Wilson foi removido pelo serviço funerário e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Saulo.